Tente não rir. Nível. Coçou. Cadê Safirinha? Ah, achei! Safira, tua mãe é uma cachorra. Tu trouxe um boy pra casa, Safira? Eu vou contar pra tua mãe que tu tá de namorinha. Safira, menina, mulher. Tu é sapatão. Sapatão. Ei, ei, ei. É boa noite. Você sabe onde é que fica a rua 15? Fica lá na próxima rua. Na próxima rua? É, obrigado. Nada. Ei, mas cuidado com o Lobo Mal. Você conhece? Lobo Mal? Como assim? Aqui atrás. Nossa, Lobo Mal. E aí, bicha? Quem é você? Fala assim comigo. E aí, bicha, querida? Quem sou eu? E aí, bicha da onde? Eu conheço você por acaso? Você sabe quem sou eu? Como assim? Natasha Caldeirão. E você sabe quem sou eu? Quem é você? Um viadinho, um pau com ovo. Tente não rir. Nível. Focinho. Aviãozinho. Safira, o que você tem a dizer às pessoas que te chamam de sapatão? Gente, Safira, morreu. Olha como ela tá. Ela tá viva. Tá bom, não vou estressar ela. Só vou chamar. Safira? Cadê Safirinha? Achei! E rapaz, o que ele tá fazendo em cima do meu sofá? O que ele tá fazendo em cima do meu sofá? Tente não rir. Nível. Calouro. Nossa, Lobo Mau. Mas que escovão é esse? Ai, Safira. Tu tá de fralda. Ai, Zé da manga. Safira, menina mulher. O que é que tu tá vendo aí? É desenho, é? Safira! Cadê Safirinha? Ai, achei! Ei, 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 ei. É boa noite. Você sabe onde é que fica a rua 15? Fica lá na próxima rua. Na próxima rua? É, obrigado. Nada, ei. Mas cuidado com o Lobo Mau. Você conhece? Lobo Mau? Como assim? Aqui atrás. Nossa, Lobo Mau. Ah! Sim. Aqui, meu filho. Olha. Aqui, né? Tô cega. Tô é sogra? Tô é cega, amiga? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Meu filho. Aqui, ó. Isso! Ai, deixa eu pegar o celular da minha namorada. O que é que tem nesse celular que eu não posso ver? O que é que tem nesse celular que eu não posso ver, hein? O que é que tem nesse celular, hein, Safira? Olha, tem gente me escondendo coisa aqui, hein? O que é que tem nesse celular que eu não posso saber, hein? Bora me dar, deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha. Olha. Tente não rir. Nível. Sim, Maristela. E o meu pontinho. Safira, menina mulher, tu não era sapatão? Tu não era sapatão? Quem é esse daqui? Quem é esse boy, Safira? Boy lixo? Boy, quem é isso? Quem é você? Que é isso, Safira? Dinamarico, tu não era sapatão? Tu não era sapatão? Que é isso? Tu pegou meu boy agora, Safira? Tu não era sapatão? Meu boy, Safira? Sai daí, sai, 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 sai. Como você teve coragem? Safira? Safira? Tua mãe é uma cachorra. Ó. Aviãozinho. É uma cachorra. Tenta. 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 Eu passo a passo aí. Tenta. Tenta.